O frio já chegou, momento em que surgem dúvidas relacionadas aos cuidados com os nossos pets. Os pelos podem não ser suficientes para manter o seu pet aquecido, assim como um casaco às vezes não é suficiente para nos aquecer. A médica veterinária Gabriela Pilvesa Zanin reforça alguns cuidados que devemos ter com os animais no frio. Isso porque eles podem ser acometidos por doenças nessa época do ano. Os dias mais curtos, a menor quantidade de luz natural e as temperaturas baixas provocam mudanças fisiológicas importantes. E alguns animais, como os husky, por exemplo, eles adaptam-se melhor ao inverno. Porém, alguns grupos exigem mais atenção, como é o caso de animais filhotes e de animais idosos. Outro cuidado importante, principalmente em cães e gatos filhotes e nos idosos também, é a questão de serem mais susceptíveis a doenças, como é o caso da gripe canina e da rinotraqueite felina. São doenças altamente contagiosas entre os animais. A vacina contra a gripe canina é um dos principais cuidados com os cães no inverno, e ela deve ser aplicada periodicamente. Já a rinotraqueite viral também é uma doença controlada com o uso de vacinas, e é uma virose que afeta apenas os felinos e pode acometer animais em diferentes idades, principalmente os filhotes. Além das vacinas, manter o pet aquecido é um dos principais cuidados durante o inverno. Será que devemos usar roupinhas nos animais? Então, fornecer um local com fonte de calor, um local sem vento, um local que não seja úmido, e a utilização de roupas também nos pets é uma alternativa para manter este animal aquecido. A veterinária alerta que o inverno é época do ano com mais registros de casos de otite, popularmente conhecida como dor de ouvido. E o que se pode fazer para prevenir esse problema? Secar bem o pet, não sair na rua logo após o banho, diminuir a frequência dos banhos, e dar preferência para esses banhos nas horas mais quentes do dia. Essas são medidas que podem diminuir a incidência desses problemas nos nossos animais. Se mesmo com todos esses cuidados o seu amiguinho ainda apresentar sinais de que não está bem, procure um médico veterinário, que é o profissional qualificado para te auxiliar a garantir uma qualidade de vida melhor para o seu companheiro. E por falar na chegada do inverno, é muito importante lembrar também dos animais de rua. Estimativas da OMS apontam para 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães abandonados em todo o Brasil. Sempre que possível, além de disponibilizar água e comida nos dias com temperaturas baixas, busque proporcionar a eles um local onde possam se abrigar do frio. É uma atitude simples que diminui o sofrimento desses animais. Bebouca nos animais. Obrigado.